Eu quero imagens dessa operação. Se tratava, no passado, de um bandido perigoso, líder de facção criminosa, responsável por diversos homicídios. Ele, que seria também um cabeça de uma facção criminosa na questão de assaltos, grandes assaltos, novo cangaço, invasão de cidades. A polícia foi buscar ele nessa região, região ribeirinha, região de rios, no norte do país. Uma operação que vai dar o que falar. O Gabriel Almeida está com o pessoal da polícia e vai trazer todos os detalhes desse caso. Gabriel. Exatamente, viu, Branquinho? Essa operação aconteceu justamente porque esse homem já vinha praticando vários crimes, como você disse, até assaltos a bancos, inclusive usando aquele domínio de cidades e chegou a matar um policial militar. Isso lá em 2007. A gente está aqui agora com o tenente Ricardo Viana, do BOPE, porque ele também participou dessa operação. E eu vou começar a entender mais detalhes de tudo isso. Essa operação foi integrada entre policiais aqui do estado de Goiás, policiais do Mato Grosso. Foi uma operação forte, usando, inclusive, helicópteros. Boa noite para o senhor. Boa noite. Na verdade, essa operação ocorreu, deflagrou essa operação devido à intensa atividade de inteligência, integração entre a polícia militar do estado de Goiás, através do batalhão de operações especiais e a PM2, a polícia civil do Pará e a polícia civil do estado de Mato Grosso. Então, através desse tratamento, dessas informações, chegou-se à conclusão que Francivaldo, foragido da justiça desde 2015, velho conhecido das forças policiais, estava residindo na cidade, no interior do Pará, na cidade de Mocajuba, no interior do Pará, numa ilha. Montou-se, então, a operação, né? Deflagou-se essa operação na manhã de hoje, né? Na tentativa de abordagem a Francivaldo, a equipe foi recebida com disparo de arma de fogo, houve o revide e esse criminoso foi a óbito no local. Inclusive, essa ilha só morava ele e tinha uma estrutura, como a gente pode ver nas imagens, muito boa, inclusive, para a chegada e saída de barcos ali. Era uma ilha totalmente estruturada, né? Estava estabelecido no local, mas graças a essa forte integração, conseguimos descobrir onde que ele estava. Importante ressaltar que o Francivaldo, conhecido no mundo do crime como o velho Ban, iniciou, a gente tem indicativos de anotações criminais dele, desde o ano de 2007, na cidade de São Gotar, do Minas Gerais, onde ele e seu bando praticou o cangaço diurno na cidade, indo a óbito, decorrendo dessa ação, um policial militar que foi atender a socorrência, Cabo Vandeck. Já em 2023, ele participou também como líder do domínio de cidades, na cidade de Confresa, Mato Grosso, né? E através desse assalto a banco, gerou, derivou-se daí a Operação Canguçu, uma grande operação que se estendeu ao longo de 49 dias, né? E no mês passado, no interior do Maranhão, ele praticou também um cangaço noturno nessa cidade e, na manhã de hoje, ele encontrou com a Polícia Militar do Estado de Goiás, com a Polícia Civil do Pará e com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. Agora, durante essas buscas ali, inclusive na casa dele, depois do confronto, vocês encontraram uma arma de calibre muito alto e que não é uma arma comum, né? Uma arma perigosa para usada nesses crimes, principalmente assaltos a banco. É uma arma de uso restrito, né? Calibre de alta velocidade, calibre 7.62, uma AK-47. Foi apreendido em decorrência da ação dele sobre os nossos policiais. Obrigado, senhor, e parabéns pela operação, parabéns em nome do senhor a todos os policiais que participaram, né? O Branquinho, eu volto com você. Muito obrigado, Gabriel Almeida, parabéns aí para as equipes policiais que foram longe, inclusive, para buscar esse bandido aí. Valeu, Gabriel, obrigado pelas informações.